Nós vamos falar de um crime que teve muita repercussão em Cascavel. É o caso da Margarete Soares de Lima, que foi sequestrada e morta. Como será que está este caso? Alguém está pagando por esse crime? Ou será que a família ainda espera por justiça? Veja a reportagem de Leandro Souza e Ivonei Cardoso. Eu quero justiça porque até agora nada, a minha esperança, ela está difícil para suportar, está difícil. Só sei dizer que está difícil, mas eu não quero morrer sem ver a justiça feita. Dona Inês poderia poupar as palavras para pedir justiça no caso da morte da filha. Seu rosto expressa a dor e a indignação. Um sofrimento que parece não ter fim. O drama da família de Dona Inês começou em 11 de março de 2015. Eram seis horas da tarde, quando a filha Margarete desceu de um prédio localizado na esquina das ruas Rosaldo Cruz com Cuiabá, no bairro Neva. Observe nas imagens das câmaras de segurança do prédio, que ela desce, entra no carro e é abordada por um homem. De uma bolsa, ele tira uma arma e aponta para ela. Três horas mais tarde, o carro foi encontrado aqui na rua Topazio, no bairro Esmeralda. Policiais militares passavam pelo local, viram o carro parado. Bateram no vidro e viram que tinha uma pessoa ferida, tinha muito sangue no banco traseiro. Chamaram o SIAT, que só teve o trabalho de constatar a morte da mulher. Margarete Soares e Lima ficou o tempo todo no banco traseiro do veículo. Segundo o laudo do ML, ela não foi torturada. A causa da morte foi um tiro na cabeça. Eu tive cinco filhos, mas restavam as duas, os outros tudo tinham morrido. Então agora eu fiquei só com a minha Gorete. Eu tenho aquele medo dentro de mim, parece que eu não suporto ficar sem a minha filha. Se não bastasse o sofrimento pela falta de resposta para o crime, o pai de Margarete está com Alzheimer. Seu Nereu chama pela filha, sem recordar que ela foi assassinada. Deu mal de Alzheimer, porque ele não chorava. Ele via eu chorando, ele levantava depressa, ele nunca falou nada do nome dela. Ele mantém o silêncio. E daí ficava assim, eu chorava, quando eu podia eu chorava, fiquei muda. O inquérito concluído pela delegacia de homicídios está nas mãos da promotoria. Em janeiro teve mais uma audiência sobre o caso. O ex-marido de Margarete, que teve um relacionamento de quase 10 anos com a vítima, é acusado de ser o mandante do crime. O filho e o sobrinho dele são acusados do sequestro e assassinato da mulher. Os três negaram as acusações. O juiz pediu perícias e fotografias dos jovens para comparar as imagens que aparecem no vídeo no dia em que a doméstica foi morta. Depois, novos depoimentos poderão ser ouvidos, além das alegações finais da acusação e da defesa. Só então que o juiz decidirá se os acusados vão a júri popular ou serão inocentados. Não há prazo determinado para esta decisão. Enquanto isso, a família continua sem respostas. Justiça. Palavra de ordem na casa de Dona Inês e o seu Nereu. Família que acredita na lei dos homens, mas com fé na justiça divina. Estou pedindo justiça. E sei que a justiça vai descobrir. Porque a gente serve um Deus vivo e a palavra diz que não há nada encoberto que não seja descoberto. E aí E aí E aí E aí E aí